Olha, pessoal, já está em vigor o novo salário mínimo, que é de R$ 1.412. São R$ 92 a mais do que o salário mínimo do ano passado, o que representa um aumento de 6,96%. Segundo especialistas, há um ganho real que não acontecia desde 2016. Mas o que será que a população está achando desse valor, hein? Vamos saber na reportagem de Alan Garcia. O novo mínimo será pago para trabalhadores, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio doença. Serão R$ 92 a mais na conta da maioria da população. Isso faz diferença na sua vida? Como é que a senhora recebe o dinheiro? Não faz diferença, só que é muito pouco o aumento. É aumentar R$ 92 o salário mínimo desse ano para 2024. R$ 92 faz diferença na sua vida? Faz, faz, faz. O que faz diferença para a senhora? Nenhuma diferença faz, não. Porque as coisas estão tudo caras, né? Vai fazer falta, porque é pouco. É muito pouco, porque quando vem aumentar o valor, não é proporcional ao que já tem aumentado no comércio de forma geral. Faz diferença no bolso do senhor? Não, acho que não. Não. Por quê? Porque é isso mesmo, né? O salário que se der mais vai prejudicar os empresários, né? Então, tá bom. A gente tem que conviver com o que a gente ganha. Esse aumento segue uma regra aprovada pelo Congresso em 2023, que prevê um reajuste baseado na inflação de 2022 e no PIB de 2022 e 2021. Ele é um ajuste, certo? Ele é uma referência. Frente ao último reajuste do ano de 2022 para 2023, foi um ganho significativo. Mas, naturalmente, no curto prazo, ele tenderá a se diluir, visto outras consequências e outros aumentos, principalmente de serviços públicos, por exemplo, que vão acontecer no decorrer. Mas é um ganho real, né? Tá pegando essa métrica da inflação do ano até novembro e o PIB de 2022. Então, isso chega a esse percentual que você falou, 6,96%. Nunca mais tinha acontecido, desde 2016, que não acontecia um reajuste nessa magnitude. Não é o ideal, mas já começa a ter uma perspectiva de um governo que pretende trazer uns ganhos mais, salários mínimos mais reais para a sociedade. O primeiro salário com o novo reajuste de 6,8% será pago em fevereiro, referente ao mês de janeiro. Renan Laurentino lembra que mudanças nas tarifas de serviços essenciais, como energia e água, podem retardar o efeito do novo salário. Esses reajustes, às vezes, são da ordem de 3%, 4%, 5%. Tem todas as agências regulamentadoras que veem isso. A gente vai sentir, vai, no curto prazo, com certeza. Mas, de certo modo, esses 92 reais a mais são expressivos. Isso traz uma condição mais reflexiva da população. Então, e claro, esse reajuste, tendo esse aumento de 92 reais, 6,96%, quem sabe em 2023 para 2024, de 2024 para 2025. Então, a gente pensa sempre numa curva ascendente desses percentuais melhores para a população. Mas a gente vai sentir, sem sombra de dúvida. Então, a gente vai sentir, sem sombra de dúvida.